Com a chegada da pandemia, tudo mudou. O inimigo invisível colocou regras para todos nós. É lavar mais as mãos, usar máscara, manter o distanciamento, principalmente em lugares públicos. São muitas formas para evitar que o vírus continue se espalhando. E não bastasse tanto cuidado até para comprar comida. O jeito agora é outro. Tudo tem que ser feito de luvas. Como é que funciona, Ivete? Eu peço, por favor, utiliza o álcool. Segundo, pega a luvinha. Qual mão que tem que pegar a luvinha, Ivete? A mão direita. A mão direita. É a mão esquerda. É a mão que eu vou segurar o pegador. Se tiver de anel, porque as pessoas estão deixando de usar justamente por causa dessa limpeza. Aqui nós pegamos uma parte que tem mais pães artesanais, especiais, que o movimento é bem menor. Mas lá no pãozinho francês você vai ver como é que é o movimento. Pronto, Ivete. Coloquei minha luvinha. Aí agora segundo o pegador. Pego esse pegador. É. E aí depois... O saquinho. É que eu vou pegar o saquinho. Isso. E aí... Aí eu posso pegar meu pão. É, aí segundo eu pego com a mão. Com qual mão eu vou abrir? Esquerda. Eu abro com a esquerda. Seguro aqui. É. Mas essa mão tá sem luva? Não, eu utilizo as duas. Tem que ser com a que tá com luva. É, tem que ser com a que tá com luva. Muita gente faz confusão nessa hora. Então aqui, agora sim eu posso pegar o alimento e colocar aqui. Tem gente que fica brava, Ivete? Fica. Fica brava. O que as pessoas falam pra você? Eu não sou obrigada a colocar luva. Não é obrigada a colocar luva? Sim. Mas é, não é, Ivete? Tem uns que jogam o pegador no chão. Fica pior a situação. Fica, fica. Mesmo que muita gente não goste e que pareça confuso, é preciso seguir as regras. Acho que tem que ter toda a exigência. É o distanciamento, usar a luva, usar toda a exigência, o álcool. É muito importante isso. E pedir a população pra fazer isso mesmo. Não custa nada ter um pouquinho de paciência. Eu me cuido. E cuido dos próximos também. A Márcia é farmacêutica. Ela acredita que, sem consciência, o risco é maior ainda. A gente vê ainda pessoas que ficam relutando e pôr a luva de ter esse cuidado. Mas eu acho assim que tá na hora de todo mundo enxergar que é necessário. Só que essa regra não vale só para as padarias. Vale para todos os locais onde você mesmo for que se servir. Seja com um pegador ou com uma colher pra retirar o arroz e colocar no seu prato no restaurante, por exemplo. Além do uso obrigatório da máscara, agora também é necessário colocar luvas nas mãos. Nenhuma ou nas duas, mas sempre colocar.